E aí galera, beleza? Uma grande trade show Titan Kayaks Vinicius E vai apresentar pra nós um novo lançamento Da Titan, que é essa nave aqui E aí Esse aqui é o Ipeg Começando aqui pela frente Quatro insetos Ah, quero motorizar com motor elétrico Colocar um automonte, dá pra colocar Já apoia aqui Vai ficar bem firme Vindo mais pra cá Acesso ao casco Bem amplo, dá pra levar Tudo Tampa com medação Aqui Bateria adicionar Detalhe Não amassar o cabo Tudo com medação Passa por aqui Vai lá pra baixo Tem que insert o funcionário lá embaixo Trilho Dos dois lados, que é colocar acessórios Acesso ao casco Acesso ao casco de novo Ah, colocar uma vara a passo Pescando Fica bem mais tranquilo Porta caixa de dois lados Porta caixa de dois lados Porta vara angulado pra fora Porta agulado Justamente você Ah, quer aplicar uma vara a máscar rapidinho ali Fala Coloca a vara Coloca a isca Ou volta a pescar Porta coisa bem amplo Corte a copo Aqui claro tem esse copo grande Distérito Tranquilamente Nossa cadeira Que é Padrão da Titan Sempre essa cadeira Bem confortável Tamanho do bolso Um zíper, porta-varas dos dois lados, suporte e porta-varas, dois angulados na frente e um pouco mais pro lado pra não bater, dois retos. Cuba, já é uma bateria tranquila de motor elétrico, também tudo com vedação. Corta a coisa dos dois lados pra fazer, cruz com a água, baita vagar gelo, bem grande, bem amplo e pra finalizar, seis insertos pra motorização, quatro aqui e duas mãos pra frente pra apoiar melhor o motor. Esse aqui é o Império da Justiça Kayaks. E vamos lá, olha o tamanho dele. Três e cinquenta. A largura? Oitenta. E o peso? Trinta aqui os de casco. Como ele já vem com os insertos pra motor, ele já vem com laudo? Vem. Vem com laudo, você não precisa pagar um engenheiro naval pra fazer esse laudo. Show de bola. E já tem a data do lançamento do ano. Isso aqui vai ser entregue em junho. Junho? Foi. Vai estar entregue em junho. Vendas no site ou vocês têm representantes? Não, só lojista. Só lojista? Tem que procurar um lojista mais próximo. Beleza. Tem nosso site lá, tem as vossas cadastradas, pode procurar lá que vai achar alguém vendendo. Tá aí galera, tá aí ó. Apresentado a nave, lançamento da Titã. E a Eca é um futebol. Tá aqui galera, brigadão e até mais. Valeu, brigadão. Tchau, tchau.